O que é que a população esperava? A população esperava, em primeiro lugar, uma palavra decisiva sobre a questão da habitação. Que não apareceu essa palavra. E ela não apareceu. Lamento muito isso. Lamento muito isso porque ao longo destes últimos anos temos visto que este é um dos principais problemas do território. Em Macau não há questões políticas, nem questões partidárias e, portanto, aqui trata-se de resolver as questões da população, os problemas da população. O problema, e isto o governo em geral e o nosso chefe executivo, pelos vistos em particular, também não entende, que realmente este é o problema maior do território. Neste momento, ou de há uns anos para cá, que este é o problema maior. Continua-se a insistir na habitação pública. Eu não estou de acordo com a senhora, que acha que por haver ainda 2.900 fogos, não é preciso acrescentar 4.000. Eu acho que, a pouco e pouco, há uma situação que vai resolver as questões e, portanto, eu não tocava na questão da habitação pública. Achei que só a habitação pública não resolve os problemas todos e era preciso também entrar em um jogo. Isto é, falta habitação para a classe média. É, evidentemente. Mas o chefe executivo diz que poderá haver uma alternativa, um outro tipo de habitação. São linhas muito gerais, são linhas muito gerais. E nós também temos que nos lembrar uma coisa. Depois do chefe executivo, que apresentou as linhas muito gerais, vai à Assembleia Legislativa um grupo de 5 secretários, cada um especializado. Eles, sim, vão apresentar as suas estratégias para este ano. E, portanto, eu julgo que é bom a gente ponderar e esperar um pouco. Poderá haver novidades. Até ver que haja novidades. Nós já sabemos que o chefe do executivo, ele próprio, tinha dito que não ia apresentar novidades, mas apresentou uma grande novidade. Apresentou uma grande novidade. Este estudo dos órgãos municipais sem poder político é uma grande novidade. Onde é que ele pretende chegar com este estudo? Eu acho que só há uma solução, que é acabar de vez com este iacme mastodóntico que realmente foi inventado nas vésperas da passagem da soberania e manter uma divisão que seria mais, hoje, ainda mais correta, na medida que hoje vive muita gente na taipa, os problemas da população exclusão de serem geridos concretamente e diretamente por Macau. Eu vejo muitos benefícios para isso. Vejo muitos benefícios. Mas, evidentemente, sem... A questão fundamental foi sempre a existência de câmaras municipais que tinham um sentido político, um sentido político, um sentido de preparação política. Essa foi a questão. Foi a questão que apareceu nessa tal reunião em Zoói, nas vésperas da passagem da soberania, e que levou a que encontrassem outra solução. E a solução foi meter tudo dentro do iacme. Eu acho que isso não resultou. Criou-se ali uma situação cheia de pessoal. Até nem instalações têm. Acabaram por a câmara de ser transformada em museu. Outros, agora, se calhar, vão ter dificuldade em arranjar local para criar outro órgão municipal. Mas isso acho que faz todo o sentido. Acho que faz todo o sentido voltar a uma repartição. Então, basta dizer, aquele grupo imenso de carros que enchem as ruas de Macau, que são do Senado. Do Senado, não se chama Senado, do Instituto IACME, não é? E que, se calhar, repartidos por outro espaço na Taipa, ou em Coluana, teriam menos... Até o próprio acesso das pessoas a ir tratar das coisas na sua vida, se calhar seria mais fácil. Hoje é muito difícil, uma vez que o próprio IACME tem várias repartições distribuídas em vários edifícios do centro da cidade. O chefe de executivo falou em mais subsídios e uma limitação da presença em comissões ou órgãos consultivos. Eu, por acaso, acho que isso, quer dizer, embora ouça isso com muito prazer, não é? Mas acho que isso não tinha dignidade para vir para umas linhas de ação governativa. Isso era uma decisão que ele tomava. Aliás, podia até ter tomado antes e com aplauso geral. O que não fazia sentido era haver pessoas que estavam colocadas em 10 conselhos consultivos e estiveram desde 99. Outro tema que marca a atualidade... Alguns deles já estavam do tempo da administração portuguesa e, portanto, já lá estarão há mais tempo. É até morrer. Outro tema que marcou e marca a atualidade local é o não reconhecimento automático do curso de Direito da Universidade de Macau em Portugal. Esse é um assunto grave. Esse é um assunto grave que eu estou a ver tratado com pouca firmeza, inclusivemente por mídia. Inclusivemente por mídia. Porque esse é um assunto grave. O que já se percebeu é que a Universidade de Macau resolveu atentar claramente contra a matriz de Macau que tinha desde o princípio. E sobre isto não há outra resposta. Não há ninguém... Excusa à Universidade de mandar comunicados a explicar que é por isto ou que é por aquilo. A maior parte das vezes que diz é só mentiras. É só mentiras. A última, por exemplo... Mas que matriz procura? A chinesa? Não, a matriz de Macau não é a chinesa. É chinesa e portuguesa. Sim, mas tirando a portuguesa, procura a chinesa? É uma matriz anglo-saxónica. É anglo-saxónica. O direito chinês... Eu tenho o governo de Macau não devia intervir. Desculpa, eu não sei se permite. Acho que não deve permitir. O direito chinês é de raiz continental como é o direito português. Não é como o direito de Taiwan ou como o direito de Hong Kong, que é claramente... Eles têm aqui estes pontas de lança. Os americanos e a malta de Hong Kong há muito tempo que têm andado a combater isto. O direito comercial para eles era muito mais interessante se fosse gerido pela base, pela common law. Certamente. E portanto, como têm agora uma situação em que há investidores, em que o jogo ganha preponderância e tal, estão claramente a menosprezar toda esta tradição histórica. Eu acho que a China não tem interesse absolutamente nenhum nisso. Não vejo interesse nenhum. Até o momento em que a China venha a dizer que tem interesse em que mude a raiz do direito em Macau, tudo o que está a passar na Universidade de Macau não faz sentido. Não faz sentido. Mas agora, também percebemos porquê. Porquê? Porque realmente está minada a universidade, está minada por este grupo, por este grupo anglo-saxónico, que tomou conta daquilo e que não é só nisso. Quer dizer, mais para o americano? Claramente para o americano. Claramente para o americano. A mão escondida aqui não é de Hong Kong, é dos Estados Unidos. É chineses, americanos, é o que se quiser. É chineses, americanos, é o que se quiser. As coisas não são assim porque hoje estamos num mundo global e as coisas são muito fáceis. Aqui há muitos anos. Aqui há muitos anos. Já na universidade, por exemplo, nos anos 90, quando eu por lá perurava, foram encontrados elementos lá que claramente estavam ao serviço e até, se calhar, no payroll das autoridades americanas. Bom, e eu como não sou já, eu não tenho nesta altura, já não acredito, enfim, sou uma pessoa cínica. Não vou agora acreditar no sexo dos anjos e, portanto, não acredito que tudo isto não tenha um plano e um plano que é destroçar claramente Macau. Macau como a gente a conhece e Macau como a China disse. E, portanto, isto é quase um golpe constitucional, um golpe feito contra a lei básica, porque a lei básica não diz isto. A lei básica diz manter o status quo. Agora, manter o status quo não é criar um outro, agora, um outro ambiente, que neste caso é o ambiente da common law. Já vamos continuar a nossa conversa. Um outro tema. Morreu Lee Kuan Yew, o fundador de Singapur e antigo primeiro-ministro da cidade-estado. Faleceu esta madrugada aos 91 anos, no Hospital Geral de Singapura, onde estava internado desde 5 de fevereiro, devido à pneumonia aguda. José Rocha Diniz, em que ficamos? Lee Kuan Yew foi um ditador ou um visionário? É muito fácil nós, agora, nesta altura do campeonato, dizermos uma chapa, metermos uma chapa em Lee Kuan Yew. Temos que ver o que é que ele conseguiu e o que é que ele fez desde o seu tempo. Na realidade, a Malásia não quis ficar com Singapura. A Malásia não quis ficar com Singapura. Os chineses de Singapura e aquele conjunto de chineses, malaios e indianos que viviam e tratavam da vida em Singapura não se adaptavam ao governo da Malásia. E, portanto, a Malásia foi com o maior prazer que deixou que houvesse independência de Singapura. Independência convencidíssimos que, ao fim de algum tempo, todos estes singapurianos, se é que podemos chamá-los, vinham atrás e vinham pedir à Malásia para voltar a ser malaios. O que nunca aconteceu. Porque, realmente, Lee Kuan Yew conseguiu. Eu vejo mais um homem com as ideias confucianas. Não tem nada a ver connosco, portugueses. Aliás, ele é muito admirado na China. É muito admirado, por isso mesmo. Não tem nada a ver connosco. Nós defendemos outra coisa, uma democracia europeia, uma democracia ocidental. Nós não temos nada a ver com isso. Mas temos que apreciar as coisas no seu ambiente histórico. E, no seu ambiente histórico, foi fantástico o que o homem conseguiu. Porque Singapura era um porto de mar, já era, não é? E era uma aldeia rural. Era, enfim, uma vila rural, não é? Onde, eu recordo, eu li os livros de Lee Kuan Yew com muito prazer. E recordo que um dos problemas que ele teve maior foi conseguir convencer os habitantes que, agora que já tinham casas, e as casas eram construídas para cima, eram apartamentos, não podiam levar os porcos nem pelo ascensor, nem pelo elevador, nem pelas escadas. E, portanto, tinham que acabar com os porcos, que era a sua criação. Esta história mostra o papel, a importância, o enquadramento histórico que existiu naquela terra. E ele conseguiu, realmente, ao fim de 30 anos, que ele foi, mas antes disso ele também já era a principal figura e foi primeiro-ministro durante 30 anos. Evidentemente, na parte negativa está a perseguição, a perseguição às ideias, e sobre isso o controle que ele fez nos mídia, mas, realmente, temos que pôr as duas coisas num. E não surpreende que, quer a China, mas, enfim, a China não, mas que no mundo chinês, no mundo chinês, todo o mundo chinês vai realçar o papel conseguido por Li Kuan Yew, que marcou também, foi ele que conseguiu estar na base dos tigres asiáticos, os quatro tigres asiáticos, que nos anos 90 também conseguiram dar um outro mundo ao mundo e que, realmente, conseguiu fazer aquela cidade-estado que, ainda hoje, mesmo aqui em Macau, é reconhecidamente bem vista e apreciada. José Rocha Dries, obrigado pela presença, como habitualmente, aqui, segunda-feira, no Telejornal. Obrigado.